Você me dizia Eu que não sabia que você me enganava E que tudo fazia pra me ver sofrer Quem ama não sente quando é traído Um amor fingido só traz de sabor Coração que ama é tão inocente Que ele só sente quando perto o amor Você me dizia Eu acreditava Esquecia tudo Pra ouvir você Eu fazia tudo Que você queria Muito mais faria Pra não lhe perder Eu fiz desse amor Meu mundo de sonho Vivia risonho Pensando em você Eu que não sabia que você me enganava E que tudo fazia Pra me ver sofrer Quem ama não sente Quando é traído Um amor fingido só traz de sabor Coração que ama é tão inocente Que ele só sente quando perto o amor 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 Tchau, tchau.